Está tudo bem, por mim. Vamos lá, atenção. Atenção para a pergunta aí, para você dar essa aula aí, Galego. Aula show de Galego para o Enem. Chegou o aluno aqui. Vamos com a pergunta. Atenção, Galego. Qual das frases abaixo está corretamente acentuada? Qual das frases abaixo está corretamente acentuada? A primeira, o Galego comeu pastel e teve enjoo. Está errado. O Galego comeu pastel e teve enjoo. Letra B, Gomes comeu muito sushi e ficou cheíssimo. É porque eu não tô lera. Ficou cheíssimo. Letra C, Mardone, o nosso coronel com U, é especialista em geohistória. Nunca foi. Mardone é especialista em geohistória. O coronel com U. E a letra D, Pedrinho, que é o coronel com O, e que é quem cuida lá do Cabo Guimarães no Mocambinho, passou um cheque pré-datado para o Galego. Pedrinho. Olha, é o seguinte. Passou um cheque pré-datado para o Galego. Vamos lá, tic-tac. Eu já passei muito cheque pré-datado, mas eu não passo mais. Não, você aí recebeu. Ele passou pra você. O certo é o último aí do cheque pré-datado. Então, peraí, vai lá de novo. Calma. Mostra de novo. Qual da fase abaixo está corretamente acentuada? Corretamente acentuada. Eu fico com o último. Não, fica com o último aí. Eu tenho certeza. Tenho. Nossa, se você não é errado, eu não sou professor mesmo. Teste na Maria Clara. Não. Ih, Deus sabe de nada, rapaz. Atenção. O que é que há, hein? 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 Posso ir? Pode, é o último mesmo. Não abro mão, não. Dito isso, o senhor errou. Tem problema. Professor também erra. Qual é o problema? Não, não tem problema, não. Então, vamos lá de uma por uma. O galego comeu pastel e teve enjoo? Essa frase está falsa. Até porque o galego come pastel regularmente. Mas o detalhe é que esse enjoo, que antigamente recebia esse acento circunflexo, esse acento, na nova regra, desaparece. Portanto, enjoo não tem mais o circunflexo. A letra B, Gomes, de Oliveira, o galego, comeu muito sushi e ficou cheíssimo. É uma frase correta. Tanto porque o galego adora sushi, quanto a palavra cheíssimo está corretamente grafada. Mas não é cheíssimo, mas aí botaram foi cheilíssimo, né? Não, eu estou enxergando mal. Cheíssimo. Cheíssimo. Ah, por isso que eu não acertei. Eu pensei que era... E a letra C, Mardone, coronel com U, é especialista em... Corote, só um pouco. Em Geo História. Foi em Corote. Essa frase está errada porque tem hífen aí no Geo História. E letra D, Pedrinho, que é o nosso coronel com O, para meter um predatado, um borrachudo no Gomes. Olha aí, Corote. Também está errada porque predatado tem hífen. Tá bom. Correto? Sendo assim, vou dar um alô aqui. Mas... Para a dona... Não, tem nada não. Tem nada não. Dona... Muito obrigado pela audiência. Quem é Bacurau, hein? No Renascença 2. Eu não conheço. Hein? Lotinha no Renascença 2. Hein? Davi no Renascença 2. Joelino no Renascença 2. A minha amiga Sabrina e o Samir. E no final, quero também prestar minha homenagem ao Gê Luiz, que trabalhava no Jornal Dia desde 1982, que foi assassinado ontem por um lixo humano. Oi, papai. Oi, papai. Ei, estava demorando, rapaz. Abraço, Gomes. Um abraço e até amanhã.